Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, trazendo pra vocês algumas informações sobre Spider-Man 2. Isso mesmo, galera, nós temos já a data do jogo e também já foi vazado o valor que ele vai custar aí no PlayStation, beleza? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui na Summer Game Fest, galera, no evento de ontem, eles vazaram, né, a data do jogo. E será no dia 28 de outubro, sairá para a PlayStation 5 e nós já temos também o valor, e foi vazado o valor de R$ 399, a versão Deluxe e a versão padrão, né, aquela versão comum, fica no valor de R$ 349, galera. Isso mesmo, esse preço bem gostoso, bem salgadinho, que o brasileiro tá acostumado a sempre tá comprando seus jogos. E esse é o valor que no dia 20 de outubro sai Spider-Man 2 para a PlayStation 5. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí, galera, um forte abraço, valeu e até mais, fui!